Graças e louvores sejam dados a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nas três horas da tarde, implora minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo. Reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitireis que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei a alma que me pedir pela minha paixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Meus amados irmãos e irmãs. Mergulhados neste momento precioso. A hora da divina misericórdia. Contemplemos a meditação de número 172. Nos coloquemos diante de Jesus misericordioso. Abrindo os nossos corações. E apresentando todas as nossas necessidades. Contemplemos com muita atenção aquilo que será lido. Pois será extraída toda a exortação e meditação para esta tarde. Eis a voz de teu amado. Sou tua salvação, tua paz e tua vida. Permanece ao meu lado e encontrarás a paz. Esquece tudo o que é transitório e te voltes para a eternidade. Todas as coisas temporais são pura sedução. De que te servem as criaturas se te afastas do Criador. Deixa tudo e procura agradar e ser fiel a teu Criador. Para que possas alcançar a verdadeira bem-aventurança. Meus amados irmãos e irmãs. O autor nos aponta o caminho totalmente entregue a Cristo. Colocar Jesus em um trono no nosso coração. Colocar Jesus em um trono nos nossos pensamentos. O rei dos reis. Introduzir Cristo dentro de nós de uma maneira amorosa. Abrindo os nossos corações. E dizendo Senhor. Vem Senhor. Vem habitar em mim Senhor. Nos faz recordar e ter uma lembrança profunda da Eucaristia. Jesus que se entrega por inteiro a cada um de nós, meus irmãos. Corpo, sangue, alma e divindade. Quantos menosprezam a Eucaristia? Quantos desprezam os sacramentos de forma lamentável? Não sabem o que estão perdendo. Meu Deus, misericórdia. No decorrer dos séculos, meus amados irmãos. A igreja deposita milagres incontestáveis pela ciência. E um deles é o milagre de Lanciano. Um belíssimo milagre onde a hóstia se transforma em carne vivo e o sangue em sangue vivo de uma pessoa viva. Mostrando a autenticidade ao mesmo tempo. O poder de Deus. Mostrando o seu sacratíssimo coração, Jesus nos convida a essa intimidade mais profunda com ele, através das vias sacramentais. A Eucaristia, o centro da nossa fé. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Ter essa intimidade com o Cristo Eucarístico é ter a maturidade e a consciência de que para entrar na fila da comunhão, é necessário passar pela fila da confissão. Uma confissão bem feita, uma confissão transparente e sincera, diante da sucessão apostólica. Diante do sacerdote santo de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, peçamos perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas faltas e fraquezas, diante de Jesus misericordioso nesse momento. Abrindo os nossos corações para que Jesus possa estabelecer o seu trono dentro dele. Vim de Jesus, reinai no meu coração, lavai as minhas feridas, santificai os meus pensamentos. E nesse mergulho no coração eucarístico de Jesus, contemplemos o primeiro mistério do terço da divina misericórdia, a extrema angústia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, afasta de mim este cálice, todavia, não o que eu quero, mas o que tu queres. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós Eu confio em nós, eu confio em vós E no segundo mistério, contemplemos a dura e terrível flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, atado a uma coluna É submetido a terrível e cruel flagelação Cada flagelo, cada golpe proferido, o corpo santíssimo de nosso Senhor, ele suporta por cada um de nós Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha, por isso, acesso a ela. O terceiro mistério nós contemplamos. A coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Desceram-lhe uma coroa, puseram-lhe na cabeça e, de joelhos em zombaria diante dele, diziam Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. E com o camiço batiam-lhe na cabeça. A coroa de espinhos penetrava ainda mais a fundo. O Cristo suporta cada golpe. Por cada um de nós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós No quarto mistério nós contemplamos o caminho doloroso do Calvário Jesus carrega a pesadíssima cruz O corpo já todo flagelado, ensanguentado e machucado Coroado de espinhos que machucam sua cabeça santíssima O sangue todo e jorrado na sua sagrada face Mesclado com o suor, quase fechando seus olhos Jesus é submetido ainda a carregar a pesadíssima cruz Que dilacera seu ombro santíssimo abrindo novas chagas No percurso cai por três vezes Encontra a mãe dolorosa no percurso Que ao contemplar o diviníssimo filho em tamanho estado Sofre profundamente Nosso Senhor continua a carregar a cruz Suportando tudo isso Por cada um de nós Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro O sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Recita sem cessar este texto que te ensinei Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte E no quinto e último mistério nós contemplamos a dura e terrível crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo Pregaram-no na cruz Nosso Senhor Do alto do madeiro Contempla Sua amabilíssima mãe Que se encontra de pé Ao lado do apóstolo amado E diz Mulher Eis aí O teu filho Filho Eis aí A tua mãe E daquela hora em diante A leva para a sua casa Pai Perdoai-lhes os pecados Porque não sabem o que fazem Nosso Senhor clama por nós São Dimas Crucificado ao lado do Cristo Senhor Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Jesus De forma amorosíssima Com tamanha misericórdia Responde Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso Tenho sede Diz nosso Senhor E dão-lhe de beber Vinagre No issobe Tudo está Consumado Pai Em tuas mãos Entrego O meu espírito E dito isto Esperou Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Deus, eu confio em vós. Santa Faustina e São João Paulo II, rogai por nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar. Isso é muito importante para o canal. Nós nos encontramos mais tarde, com a graça de Deus, às 22 horas, com o nosso primeiro dia do tríduo, em honra ao glorioso São José. Lembrando que estamos no ano proclamado pelo Papa Francisco, do glorioso São José. Graças e mais graças são derramadas por esta santa devoção. Conto com a sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.